A Federação Futebol Timor-Leste concorda transformação na Liga Futebol Amadora na Liga Futebol Timor-Leste. A Federação Futebol Timor-Leste concorda transformação na Liga Futebol Timor-Leste. A Federação Futebol Timor-Leste concorda transformação na Liga Futebol Timor-Leste. A Federação Futebol Timor-Leste concorda transformação na Liga Futebol Timor-Leste. A Federação Futebol Timor-Leste concorda transformação na Liga Futebol Timor-Leste. A Federação Futebol Timor-Leste concorda transformação na Liga Futebol Timor-Leste. A Federação Futebol Timor-Leste concorda transformação na Liga Futebol Timor-Leste. A Federação Futebol Timor-Leste concorda transformação na Liga Futebol Timor-Leste. A Federação Futebol Timor-Leste concorda transformação na Liga Futebol Timor-Leste. A Federação Futebol Timor-Leste concorda transformação na Liga Futebol Timor-Leste. A Federação Futebol Timor-Leste concorda transformação na Liga Futebol Timor-Leste. A Votos aclamação se a maioria congressista será. Fique Madeira, Vasco Alves, Reportagem Desportivas.